Afinal, existe ou não existe alienação parental? O que é viés ideológico, o que é pseudociência e o que é fato quando se fala de alienação parental? Eu achava que esse tema estava muito bem definido, mas para mim é surpresa, quando eu gravei um episódio do meu podcast lá com a doutora Morgana Traslate, que é advogada, especialista da área, trabalha com direito de família, nós falamos sobre alienação parental e eu recebi algumas mensagens de colegas me falando para ter cuidado ou abordar o tema, me mandando uma nota técnica e tal, porque eu que não trabalho com criança, não trabalho com avaliação psicológica, sobretudo para criança e adolescente, eu não estava a par dessas limitações, mas eu fui muito bem advertido e pude perceber então que o tema ainda merece ser estudado com a devida atenção. Então, para tentar responder melhor essa pergunta, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns slides para que a gente possa entender o que se sabe e o que não se sabe hoje sobre alienação parental. Então, de um modo geral, quando se fala de alienação parental, nós temos a parte legal, a parte comportamental e a parte técnico-científica. Do ponto de vista legal, aqui no Brasil, eu estou em território brasileiro, aqui no Brasil se entende, de acordo com a nossa Constituição, que se por um lado não há crime sem lei anterior que o defina, por outro lado, uma lei estando em vigor e definindo uma determinada conduta como comportamento, feliz ou infelizmente, essa conduta, por hora tipificada como crime, ela precisa ser entendida como crime. Então, assim, do ponto de vista legal, até onde eu tenho conhecimento, segundo o site aqui do Planalto, teria então essa lei de número 12.318, publicada em 26 de agosto de 2010, que ela dispõe, então, sobre alienação parental e altera o artigo 236 da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Aí ela cria aqui alguns critérios, nessa fonte que eu disponibilizo aqui para vocês, tem as devidas especificações, tem ali parágrafos que já foram desconsiderados, enfim, vale a pena ler, né, para entender melhor o assunto, mas então, segundo o artigo 2º aqui, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, de um modo geral, seria a conduta, né, de induzir a criança, de estimular a criança a desenvolver uma aversão a um dos genitores ou a parte da família de forma deliberada, de forma intencional, causando, assim, um prejuízo para a criança. Então, imagina, um dos genitores ou familiares ali, avós, né, enfim, pessoas próximas, que sem nenhum motivo aparente, portanto, sem nenhum ato de violência contra a criança, sem nada que justifique isso, ele é induzido por outro genitor a passar a não ser mais admirado pela criança. Então, isso seria, segundo a lei, o crime previsto aqui nessa lei como alienação parental. E tem ali, né, os aspectos legais. Isso é o que a lei diz. Porém, quando se avalia o aspecto técnico-científico, tem alguns questionamentos importantes. Por quê? Segundo autores aqui como Souza e Brito, né, que publicaram esse artigo na revista Psicologia, Ciência e Profissão, lá em 2011, eles alegam que essa lei teria sido, então, supostamente influenciada pelo trabalho do Richard Gardner, que, no ano de 1998, ele fala sobre a síndrome de alienação parental. Tem também esse livro publicado no ano de 98, que é onde ele fala sobre isso, aqui, servindo aqui de um direcionamento, né, para profissionais de saúde mental e também para profissionais da área do direito, né, do aspecto legal. Então, assim, supondo, então, que, de fato, né, a lei tenha sido embasada no trabalho do Richard Gardner, aqui a gente tem uma situação independente da validade técnica e da qualidade técnico-científica de Richard Gardner. E aqui é onde começa, talvez, grande parte do problema, porque o trabalho do Richard Gardner, ele é bastante questionado na comunidade acadêmica. Não é difícil encontrar trabalhos importantes na área da psicologia, falando que o Richard Gardner teria ali alguns conflitos de interesse importantes e que ele foi, inclusive, muito vago e contraditório ao descrever sinais e sintomas para o que ele chamou de síndrome de alienação parental. Segundo alguns autores, que a gente consegue encontrar aqui com facilidade na literatura, o que o Richard Gardner chamaria de sintomas da síndrome de alienação parental, na verdade, pode ser muitas vezes entendido como uma alteração comportamental típica do desenvolvimento. Então, ele foi muito impreciso ao tentar definir essa suposta síndrome, que na definição dele seria a síndrome de alienação parental, e ele ainda apresentou critérios muito vagos e que podem ser facilmente confundidos como comportamentos típicos. Então, aqui existe esse primeiro problema. E um aspecto mais importante, o Conselho Federal de Psicologia, aqui falando da minha área, então, eu, enquanto psicólogo, aqui vinculado ao Conselho Federal de Psicologia do Brasil, o Conselho emitiu essa nota técnica de número 4, no ano de 2022, onde ele fala sobre os impactos da lei, essa lei 12.318 de 2010, popularmente chamada Lei de Alienação Parental. Então, é uma nota técnica que tem oito páginas, vocês encontram ela nesse site que eu deixei bem especificado aqui, recomendo que colegas da área leiam que estudantes de psicologia que não leram ainda, né, eventualmente leiam também, ou pessoas que tenham interesse. E aqui, essa norma técnica é a que regulamenta, portanto, a nossa atuação enquanto psicólogo. O psicólogo que for trabalhar com a suposta síndrome de alienação parental ou com situações, né, onde a parte jurídica pede para que se faça uma avaliação para averiguar se existe ou não, o psicólogo deve lembrar, na verdade, o que determina o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, de forma bem resumida, novamente, recomendo que leiam a nota técnica para não acabar cometendo confusões, mas, de modo geral, o Conselho entende, então, que o termo síndrome de alienação parental, do ponto de vista puramente técnico, ele deve ser desconsiderado. não só porque ele não é descrito, então, na Associação Americana de Psiquiatria ou mesmo no DSM, como eles lembram aqui, mas também por questões bem significativas, né, do trabalho do Richard Gardner e da forma que se apresenta a lei. Aqui, o Conselho Federal de Psicologia sugere, inclusive, que o item 6, que diz que uma das formas, né, de configurar a alienação parental seria apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra a vós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, o Conselho diz, então, que este item sugere que toda denúncia sem provas é falsa e aí cria-se um grande problema porque ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu não conseguir provar que a criança foi vítima de um crime não é prova de que a criança não tenha sido vítima de um crime. Inclusive, como o próprio Conselho lembra aqui, não é raro, não são raros os casos em que uma avaliação psicológica pode encontrar um determinado dado, só que esse dado ser um falso negativo, ou seja, os instrumentos ali de avaliação, eles não são sensíveis o suficiente para detectar, por exemplo, um sinal e sintoma que seria sugestivo de abuso sexual. Então, a criança não apresenta algo nítido no teste, mas não significa que ela não esteja vivenciando um trauma porque ela, de fato, tenha sido vítima de um abuso. Então, isso é muito sério. Por isso que o Conselho Federal de Psicologia regulamenta, então, e nos orienta que, primeiro, a gente não use o termo síndrome de alienação parental e que, ao trabalhar, as pessoas que trabalham, não é o meu caso, não trabalham nem com criança, nem com adolescente, e muito menos com a variação psicológica no contexto judicial. Mas as pessoas que trabalham nesse caso, que vão emitir laudos para, de alguma forma, influenciar a tomada de decisão, para contribuir para o melhor embasamento do juiz em relação à questão do divórcio, guarda compartilhada ou guarda unilateral, enfim, a pessoa tem que ter muito cuidado considerando, então, que uma alegada alienação parental, na verdade, pode ser uma situação real de abuso que simplesmente, nesse momento, não possui provas o suficiente. Então, esse é um desafio muito grande. Agora, a grande questão é que, se por um lado, a síndrome de alienação parental, ela é diferente da alienação parental, então, aquilo que o Richard Gardner chamou, né, de síndrome de alienação parental é uma coisa, o comportamento, o fenômeno comportamental é outra coisa. Então, talvez, o que o Richard Gardner chamou de síndrome de alienação parental não existe, talvez a lei embasada no trabalho de Richard Gardner seja imprecisa, mas o comportamento é diferente disso. Portanto, dizer que a lei de alienação parental, além de embasada em pseudociência, também possui limitações importantes que precisam ser revistas, é uma coisa, e dizer que a lei de alienação parental foi estruturada deliberadamente para proteger homens abusadores é outra coisa, tanto quanto afirmar que não existe alienação parental também é diferente da primeira hipótese. Então, quando se pergunta assim, afinal, existe ou não existe alienação parental? Me parece aqui, eu tomo a liberdade de dar uma opinião pessoal, me parece que o mais apropriado a se dizer é, olha, existe um comportamento que hoje ele é chamado de alienação parental, que é quando se estimula uma criança a diminuir o contato ou a admiração por um dos genitores, ou familiares, ou avós, enfim, né? Esse é um comportamento que existe. Aí, precisam de estudos para dizer se é um comportamento mais ou menos prevalente, quais fatores de risco, quais características culturais, comportamentais, psicológicas, neuropsiquiátricas, enfim, que tornam o genitor mais propenso ao risco de eventualmente reproduzir um comportamento de alienação parental. Isso é um fato. Isso é um ponto, né? Agora, apesar de existir esse comportamento, a regulamentação desse comportamento, a tipificação desse comportamento como crime, sobretudo, por ser embasado no trabalho de Richard Gardner, por essa lei ter sido embasada no trabalho de Richard Gardner, ela cria alimentações importantes, que são prejudiciais inclusive para a criança, sobretudo para a criança, que causa aqui um desafio ainda a ser melhor estudado. Então, existe um comportamento que hoje é chamado de alienação parental e também existe uma lei que tipifica esse comportamento como crime. Só que parece que essa lei ainda merece muita atenção e ela ainda merece o trabalho de colegas psicólogos e talvez com certeza uma equipe multidisciplinar que possa revisar essa lei. Honestamente, me parece que simplesmente revogar essa lei com todos os itens e não existir mais nenhuma possibilidade de tipificar alienação parental como crime, eu não sei se é o caminho mais seguro, mas com certeza rever essa lei, criar critérios mais específicos, mais bem embasados em literatura científica é essencial. e é um grande desafio, claro, porque esse debate tem que ser tratado de forma muito ética, de forma muito precisa e bem embasado cientificamente. Então, eu reconheço aqui a minha total limitação no assunto, eu não trabalho com crianças, não trabalho com adolescente, não trabalho com avaliação psicológica, então, eu não tenho nada a contribuir em relação a construtos técnicos e teóricos para supostas modificações nessa lei, mas eu reconheço, sim, a importância desse debate e desejo honestamente que a nossa classe possua profissionais bem capacitados ética e tecnicamente. Então, de um modo geral, a minha resposta a essa pergunta é essa, eu sei que não é uma resposta simples, mas o tema como um todo também não é simples. Eu quero ouvir de você que está assistindo aqui, você que de repente já tenha estudado o tema, tenha lido algo sobre o assunto ou tenha vivenciado isso na família, o que você acha dessa discussão sobre a lei de alienação parental. Você acha que a lei é importante, que a lei não é importante, que a lei é prejudicial, perigosa? Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Deixe aqui nos comentários, por favor, eu vou convidar especialmente colegas da psicologia que já tenham lido algo sobre qual é a visão profissional de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e vou deixar também a recomendação para assistirem depois a entrevista lá com a doutora Morgana Traslati. Realmente, é um episódio bem importante, assim a Morgana compartilha a visão dela enquanto profissional do direito. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.